O poder tentivo algum mundo Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza esperar-te um dia Eu não espero mais um dia porém fai nunca mais e aqui tem um presente Ai que saudades que tenho ezé saudades Linda song a luz do Temcks Que aqui está e não existe Sem-me orgulho Só por me sentir tão bem Alegre, sem-te ir bem Só por eu andar tão triste Andá! Ai, se eu pudesse não cantar É que eu pudesse E lamentar Se não ter mais nenhum lamento Talvez ouvi-se O silêncio que tivesse Uma lógica ou por mim É que está a brincadeira Ai, que desgraça É que está só Que eu me assisti Ai, mas que sorte Eu liberto a me sentada Tenho certeza Que nada mais é que existe Além da grande certeza De não estar certa de nada Ai, que saudade Eu tenho de ter saudade Saudade de ser alguém Que aqui está e não existe Sem-me orgulho Só por me sentir tão bem Alegre, sem-te ir bem Só por eu andar tão triste Alegre, sem-te ir Jeói! Meu motivo Que é uma Sandra Meu mundo Prém Minha queira